Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Meus Snipe Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem galera Mais um vídeozão aí pra vocês e hoje irei falar daquelas carabinas que deixam você com juízo, perturbado e muito confuso na hora de escolher Porque são carabinas rainhas da precisão e da força bruta, rapaziada Sim, é aquelas carabinas que deixam você na hora de escolher pra ser sua primeira carabina de um nível mais avançado De um nível mais top ainda do que as outras que você já teve Aquelas carabinas que deixam você realmente na dúvida aí Será que você já sabe quais são essas carabinas que eu vou estar trazendo no vídeo de hoje, rapaziada? Se você ainda não adivinhou, se você ainda não sabe quais são essas carabinas que eu estou falando aí Que vai trazer muita dúvida na hora de você escolher Então já acompanha aqui o vídeo, assiste, esmaga o dedo no like Comenta aqui embaixo quando você terminar de ver o vídeo, o que você achou Qual delas você ficaria na dúvida de escolher aí Então bora, sem mais enrolação, sem mais delongas, rapaziada Bora aí pro vídeo, que hoje vocês vão saber qual é a carabina que vocês vão ter do de cabeça na hora de escolher Qual delas vai te dar aquela maior dúvida, então bora, cuida aí Então rapaziada, eu sei que vocês estão curiosos pra saber quais são essas carabinas que eu vou estar falando pra vocês nesse vídeo São duas carabinas aí que vão deixar vocês loucos aí na hora de escolher qual delas vocês podem estar pegando aí Com a carabina mais avançada, mais forte e com ótima precisão também E qualidade nem se fala, rapaziada Então vou falar pra vocês, a primeira carabina é a Black Hawk Coronha camuflada, vai estar aparecendo a imagem dela aí pra vocês Pra vocês poderem ver e conhecer um pouco melhor sobre ela E eu vou estar falando também sobre algumas características que ela tem Que só ela possui, certo rapaziada Aí vocês vão tirando as conclusões de vocês na hora de escolher a Black Hawk ou não E a outra carabina que eu vou estar falando pra vocês Já já eu falo qual é Primeiramente eu vou estar falando da Black Hawk Depois da próxima carabina, beleza? Pra deixar vocês ainda mais curiosos aí de saber qual é Então rapaziada, como muitos de vocês já sabem, já conhecem Até alguns de vocês tenham ela em casa Ou se vocês já tiveram, sabe que ela tem algumas variações Tem a coronha camuflada, que é essa que vocês estão vendo Tem a coronha de madeira e a de polímero Da cor preta também, ou cinza, né? Uma carabina aí que vem com alça e massa de mira também, rapaziada Ela vem com tipo um supressorzinho ali Um apoio ali pra te ajudar na hora de fazer o basculamento Que ajuda demais, rapaziada Gostei bastante Fica bem diferente ali mesmo dela Deixa ela bem mais robusta, bem mais chamativa também Aquela parte da massa de mira E a alça de mira dela é bem precisa E ótima também pra você estar fazendo disparos na mira aberta E ela também vem com trilho de 20mm Ou de 11mm, galera Pra você estar colocando lunetas, reddots E outras miras holográficas também Pra te ajudar numa melhor precisão E diminuir um pouco mais a distância do seu alvo, né rapaziada? Uma carabina que vem também com gatilhos em metal, né rapaziada? Vem com trava de segurança também Ela tem um gatilho regulável também Que você pode estar regulando pra deixar um pouco mais pesado Um pouco mais leve, um pouco mais afastado Ou um pouco mais distante na hora de fazer o disparo também Ela já vem de fabricação com a sua coronha camuflada, né rapaziada? Como eu já falei Ela tem outras variações dela mesma, né? Com coronha de polímero Da cor preta também, ou cinza Ela vem também na coronha de madeira Tem ela também, como vocês podem ver na imagem aí Que tá aparecendo pra vocês, galera Na coronha camuflada Existem dois tipos, né? Que é essa camuflagem aí E tem uma mais deserta Eu não sei se é a mesma ou não Por conta da imagem Mas eu acredito que seja duas camuflagens Que ela já tenha de fábrica Então vocês podem estar customizando E colocando outra camuflagem Caso vocês queiram também Eu vou estar deixando outras imagens dela aparecendo aqui, galera Pra vocês poderem ver no detalhe, né? Já que eu não tenho ela em mãos, né? Pra estar mostrando pra vocês melhor Mas vocês vão poder ver na imagem aí E tirar conclusões de vocês Em relação a ela, tá bom? Então vai estar aparecendo aí Várias imagens da alça Massa de mira Da soleira emborrachada dela E vocês vão ver aí Um pouco mais da qualidade E um pouco mais aí Da Black Hawk, beleza? Então como vocês podem ver, galera Tá aparecendo aí A massa de mira pra vocês Vocês podem ver Que ela tem tipo ali Um supressor ali Pra ajudar também na pegada Na hora de fazer o basculamento A mira óptica dela vermelha Vem com proteçãozinha também, né? Pra segurar ali Agora tá aparecendo pra vocês Um pouco mais aí Do comprimento dela Tem trava de segurança ali no gatilho Vocês podem ver um pouco mais Da camuflagem O tamanho também ali Dela ali, né? Rapaziada, a espessura também Carabina aí que vem Toda completinha, rapaziada Todo no jeito Eu vou falar pra vocês agora Um pouco mais Sobre a precisão que ela tem E os metros por segundos E a força do gás randela Que eu sei que muita gente já sabe E outras especificações também Que ela traz Junto a esse gás rand E essa força também, certo? Então, rapaziada A Black Hawk é uma carabina Que vem já de fabricação Com gás rand De 70kg É um gás muito forte E ele já vem também Com pistão aliviado, galera Pra que serve esse pistão aliviado? Pra te trazer ainda mais Precisão E menos recuo Menos vibração Na hora do seu disparo Pra não prejudicar Ali o seu acerto E a sua mira, certo? Rapaziada Então ela já vem Ali com tudo pensado Apesar de ser um gás rand Muito forte, né? Com muita força Pra trazer recurso Ela já vem com pistão aliviado Pra te ajudar ali Na hora de fazer o seu disparo E ter uma maior precisão E um melhor acerto ali No seu alvo E esse gás rand Rapaziada De 70kg Vai te trazer uma autonomia Em metros por segundo Mais ou menos De 243 metros por segundo A 260 metros por segundo Claro, dependendo Das condições de disparo E do chumbinho Que você estiver utilizando No momento ali Que estiver fazendo Seus agrupamentos Seus disparos com ela Certo, rapaziada? É uma carabina Que suporta chumbinhos Bem mais pesados Também Que eu vou falar pra vocês Vocês podem estar Utilizando chumbinhos Com até 1g A 1g e 43 De peso Rapaziada Nessa carabina Uma carabina Que vai te dar Ali Muito conforto De você usar Qualquer tipo de chumbinho Dependente do peso Claro que chumbinhos Muito leves Não vai ter um melhor Agrupamento com ela Por conta da grande Força que ela tem Que pode até criar Uma instabilidade No chumbinho Durante o percurso dele Por conta da força Que ele pode criar Um balanço Por ser muito leve Então pode atrapalhar Um pouco Então o ideal É chumbinhos Um pouco mais pesados Para usar na Black Hawk Rapaziada Então rapaziada Já que vocês conhecem Já a Black Hawk Eu já falei um pouco Mais sobre ela Agora eu vou falar Para vocês Da próxima carabina Que é uma carabina Considerada aí Uma das rainhas Em relação A precisão Rapaziada Que é a Big Cat 1000 IGT Da GAM Galera Uma carabina aí Muito boa Que muita gente Já tem Ou já teve E que gostou bastante E eu tenho certeza Que muita gente Quando tiver uma Também não vai soltar Tão cedo Por ser uma carabina Muito boa E eu vou estar deixando Algumas imagens Delas aí Para vocês Verem no detalhe Um pouco mais Sobre ela também E eu vou estar falando Também um pouco mais Sobre força Precisão Gás RAM Tudo sobre ela também Para vocês Verem aí Tá bom rapaziada Então vai estar aparecendo Para vocês As imagens dela também Uma carabina aí Rapaziada Aqui tem um design único Muito bonito também Bem tecnológico É um design aí Bem diferenciado mesmo Deixar a coronha Bem robusta Bem chamativa Fora que a alça E a massa de mira Bem diferenciada mesmo Que de trás aí Ainda mais É uma qualidade De precisão Vocês podem ver Já na alça E massa de mira A trava de segurança Dela aqui Vem no gatilho Que é uma trava de segurança ATS Rapaziada Muito boa Para te trazer ainda mais Segurança ali Na hora de você fazer Um disparo De você bascular Para não ter nenhum Disparo acidental Então já é uma segurança A mais Para você também E bem mais fácil Também de você estar Desativando Na hora de fazer Seu disparo Uma carabina aí Rapaziada Que vai te dar Uma autonomia De força Em metros Por segundo Em relação a FPS De mais ou menos 722 FPS A 800 FPS Que é uma força equivalente Aproximadamente De 220 metros Por segundo A 240 metros Por segundo Ou talvez mais Claro Dependendo das condições De disparo E do chumbinho Que você estiver Utilizando no momento Se for um chumbinho Mais pesado Ela vai dar menos Se for um chumbinho Mais leve Ela vai chegar Um pouco mais De velocidade E força também Certo E distância também Claro que vai depender Também do local Rapaziada Se estiver ventando muito Se tiver muita dificuldade Ali na hora de acertar O alvo também Então isso influencia Bastante também Na hora da precisão E distância E força também Do seu disparo Com a carabina aí E o gás Rã dela Rapaziada Que já vem nela De fabricação É um gás De 60 quilos É um gás Bem próximo ali Da Black Hawk também Para dar ainda mais Aquela dúvida De qual escolher Também É uma carabina Que está pesando Aproximadamente 2 quilos E 38 gramas Mais ou menos Rapaziada Se você for colocar Lunedra Bandoleira Outras coisas Vai dar ali 3 quilos 3 quilos e 20 No máximo E outra coisa Em comum Que ela tem Com a Black Hawk Galera É o cano Micro raiado Para trazer mais Precisão E distância Ela também tem Em comum Os calibres Que ela vem No 4,5 E no 5,5 Sendo que A Black Hawk Tem ela Até o 6,35 É no calibre Certo rapaziada Então a Black Hawk Sai um pouco mais Acima em relação Com certeza rapaziada E aí o que vocês acharam Rapaziada Essas duas carabinas Topadas aí Eu sei que eu não falei muito Não dei muitos detalhes Rapaziada Mas eu acho que você já conheceu Vocês já sabem Então vocês agora Estão sabendo ainda Um pouco mais sobre elas E aí qual vocês escolheriam Deixa nos comentários Rapaziada Se você gostou do vídeo também Desmaga o dedo no like Compartilhe com um amigo aí E se inscreva no canal Dá essa moral para a gente Aquele abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu rapaziada É nóis E aí E aí E aí E aí